E aí, galera? Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos no canal do Duz pra poder reagir a mais uma música do seu álbum, tá ligado? A gente vai reagir a música que vocês me pediram nos comentários. Você acha que eu não vejo os comentários, que eu não respondo? É, responder tá difícil, mas eu tô respondendo alguns, beleza? E muito obrigado, mas eu vejo, mano, tudo, tudo, tudo. Tô vendo tudo, tá ligado? E eu vou... Eu tô tentando responder também, então me desculpa aí se eu não te respondi. Mas vamos lá. Duz, nunca viram shots... Produção, pelo no bicho, é shota, né? Ele tá falando de nunca viram shotas, mas tudo bem. Vamos lá aqui pro modo de hack, quando você se inscreva, deixa o seu like, porque tudo isso ajuda demais da gente continuar crescendo aqui na plataforma. Então, bate um pouquinho e se inscreva no canal. Não custa nada, vai lá. Vai, 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 vai. Já foi? Muito obrigado, vocês são incríveis, hein? Meu canal do cinema tá na descrição. Se quiser conhecer, dá uma moral lá pro pai, beleza? Dou o que tinha na canal incrível, tudo isso. Então, vamos lá em 3, 2, 1... Olha o pio no beat, aí, meu querido. Ei, 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 caralho o pio, hein? Caralho, muito bom com a live, né? Agora que eu ouvi. Ei, 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 ei... Do melhor, se te compres que era, aposentei meu pai. Olha só, o véio tá suave, pés que faz bonsais. Sem ninguém, cresci nessa porra e não pisei em ninguém. Sem sezer, cresci sem tirar o proveito de ninguém. Então, surfei no meu saco, surfei no meu feeling. Querem o meu saco, querem meu style. Sabem que eu sou raro, hoje chegam, olham. Elas sempre notam, todas me observam. Esses é dos tetas, parecem morsexuais Segrentos por sangue, rodeando as minas Nunca viram jota, nunca viram jota Cê só pensa em hype, nunca lambeu jota Você não lambida nela como se fosse uma raw Ela tem minha língua na horizontal e vertical Ela me escolhe, pois prefere um cara original Ela me prefere porque ela também não é normal De outro mundo, submundo No final de tudo estaremos juntos Caralho, mano, curtiu demais essa Eu dou um flow, tá ligado? Eu tô com dó, eu tô com dó, eu tô com dó, eu tô com dó Caralho Eu tô com dó, eu tô com dó, eu tô com dó Deus me abençoando, protegido contra os falsos Deus me abençoando, iluminado em todos os pás Deus me abençoando, esse é o verdadeiro sal Baby, quer me lambustar e já puxou minha cal Baby, cê é tão raro, eu quero te chupar sem ral Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Pedras no pulso, flintons de abadabado Feeling no sangue, mas esse bitch é bom vermelho Sempre trouxe mais brabo e tu, sempre respeitado e tu Nunca é lei nos carros e tu, fazendo negócio tu Então vai tomando o culto, ao lucro com minha vez Se pra vou pra Malibu, trap igual eu só, eu sei Minha mina não escuta tu, mesmo idem nem ao dos Meus manos não escutam tu, mesmo idem nem ao Nunca, 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 nunca Nunca é lei nos caros Mano, olha essa vibe ele diz Olha o que que foi esse flow absurdo do Duz e do Sousa, cara. Eu estou completamente impactado. Eu nem sabia que tinha feat, tá ligado? O Sousa parece que chegou no final só pra, mano, soltar as linhas dele aqui e brincar. Porque ele adora fazer esses bagulho, né? Tipo, fazer uns adlibs como se fosse parte da letra, tá ligado? Isso é muito maneiro, que absurdo. O Duz usou aí uns dois, três flows também. Muito foda. Uma parada que parece um pouco meio rockstar, ao mesmo tempo do trap, uma zoação. E ao mesmo tempo que ele tá falando sério, tá ligado? Porque ele tá falando da galera que é um pouco invejosa. Falando desses bagulho que é meio emocionado, que só corre atrás de mina. Ou que fica falando mal dos outros. Caralho, muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Vamos lá. Além dos satélites, Missão Renova já está disponível em todas as plataformas digitais. Ficha. Temos lá. Faixa Nunca Viram Shotas. Álbum Além dos Satélites, Missão Renova. Artistas dos Isus, tá ligado? Composição dos Isus também. Instrumental Peorubit. Mixagem Chinamafra. Masterização Chinamastra. Chinamastra não. Chinamafra. Captação Asfalto Records lá no Ecológico. E é o Clã Studio, tá ligado? Direção é do Damon. Chico Oliveira na fotografia. Parabéns a todo mundo. A UT Pires, Chico Oliveira. Língua Duz. E todo mundo que participou dessa parada. Porque tá incrível. Caraca, velho. Eu gosto desses adlibs que são meio gritados. Eu gosto dessa vibe meio rock misturado com trap. E que flowzaço do Duz. É o tempo inteiro, Chico. Cuspindo linha o tempo inteiro. O tempo inteiro, mano. Usou o flowzinho diferente. Mais falado. Mais cantado. Um cantado um pouco mais agudo. Assim, parecendo que, sei lá, que ele tava numa banda de rock. Também com os elementos de fundo, tá ligado? E quando veio o Souza lá com, sei lá, três minutos de música. Porque eu nem sabia que tinha ele na música. Porque ele não tá no título. Tá ligado? Mano, foi o maior inusitado, assim. E ele chegou quebrando tudo no final. Ele chegou só pra brincar. Aqui, ó. Nunca. Virão. Já tá. Já tá ligado? Mano, adoro esse cara. Esses caras são muito bons, tá ligado? Que maneiro que os caras aí... Porque o Souza saiu da Uclan, né, mano? Mas os caras são tudo amigos ainda. Então esse bagulho é muito legal, tá ligado? Então, me diz aí que próxima música eu devo trazer aqui no canal. Se inscreva. Deixa o like aí que você achou disso tudo. Vocês são incríveis, maravilhosos. Agradeço demais pra todo mundo que viu esse vídeo, principalmente, até aqui, beleza? Se inscreva no canal, galera. Eu sei o que eu já pedi, mas é importante. E se puder dar uma olhadinha no meu canal de cinema. Beijos na bunda. Até o próximo vídeo. E compartilha. Valeu. E tchau, tchau.